Dani, teve um motociclista nessa madrugada que não teve a mesma sorte, também num acidente bem grave, como é que foi? Infelizmente, Rivaroli, esse motociclista morreu nesse acidente, também na zona norte de Londrina, foi no residencial Vistabela, esse acidente que aconteceu por volta das 5 e 15 da manhã de hoje. O motociclista, ele vinha pela rua normal, tudo certinho, só que o motorista do carro, ele acabou furando a preferencial, ele subia uma rua ali do conjunto residencial, furou a preferencial e o motociclista bateu em cheio na lateral do passageiro desse carro. O motociclista não estava com documentos, portanto, não temos ainda identificação, idade dessa vítima, nenhuma outra informação. O motorista do carro estava bastante nervoso, ficou ali no local, já começou uma certa confusão, os moradores foram acordando ali com o barulho todo, a polícia, inclusive, teve que ser chamada, Rivaroli, para acalmar os ânimos no local, viu? Essa é a Daniela Calçavara trazendo a informação para a gente, que pancada. Agora, Dani!